Olá pessoal, cá estamos nós e o frio continua, ainda bem, para a minha salvação, eu adoro frio, tem gente que não gosta, mas eu gosto, fazer o que? Galera, é o seguinte, olha, eu estou recebendo bastante perguntas sobre pessoas que estão ganhando peso, estão em bulking, mas que de repente descobrem, abre aspas, fecha aspas, que estão ganhando tecido adiposo, ou seja, gordura a mais do que deveria, eu já disse várias vezes o seguinte, é muito importante que você não suba rápido demais, o que eu tenho notado, as calorias, isso aí, não é? O que eu tenho notado é o seguinte, o que o pessoal faz? Eles me perguntam sobre isso, eu falo, me manda o seu treino, para eu ver o que você está fazendo agora, aí vem o treino, e eu olho, e é um treino preguiçoso, um treino preguiçoso, é um treino, ah, estou fazendo músculo por dia, ah, estou fazendo peito e tríceps, entendeu? O cara aumenta mil a duas mil calorias diárias sobre a quantidade calórica que ele precisa para manter o peso dele, e aí ele reduz a forma que ele treina. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês que estão aí fora, antes de química, antes de nutrição, antes de treino, antes de qualquer coisa, lembra de uma coisa muito importante, nós somos atletas, não interessa se você vai subir no palco ou não, se a sua meta é crescer, é hipertrofia, ou é um corpo atlético, ou é rasgar, ou é estar melhor fisicamente e saúde, você é um atleta, se você treina seriamente, você é um atleta, então pelo amor de qualquer coisa, age como um atleta, age como um atleta, você é um atleta, você precisa fazer as coisas corretamente, não é? Se empenha no seu treino, ah, mas eu quero crescer, chega lá e o treino é um lixo, um lixo, você me desculpa, é um lixo. Eu estava conversando com um rapaz agora, não vou falar o nome dele, óbvio, ele estava até rindo, porque eu falei, meu, seu treino está um lixo, e eu disse para ele, eu falei, ele quer perder gordura, porque agora ele desesperou, não, mas eu vou ficando gordo, como está ficando gordo, como é seu treino? Ah, isso aqui, vai dar um lixo o seu treino. Alta intensidade no treino não é negociável, se você está em poking, se você está em cutting, se você está mantendo, se está atrás de hipertrofia, intensidade no treino não é negociável, você é um atleta, age como um atleta, treina como um atleta, vai na academia e faz coisas, ah, mas é, eu estou, ah, mas, nossa, eu estou ganhando gordura, ah, não, ó, dá licença, tem uma meta, pega a meta, pega o treino, fala, tanto tempo eu vou ganhar tantos quilos, e o meu treino vai ser esse aqui, e eu vou buscar, aumentou mil calorias por dia no que você tem que fazer, aumentou mil calorias acima do seu peso, da sua caloria necessária para manter o seu peso, vai atrás da sua meta com um treino decente, você é um atleta, você tem que estar condicionado, aí você passa quadricérebro, o cara toma quadricérebro, chega no meio e começa a vomitar, o que aconteceu? Como assim? Nossa, eu estou passando mal, como que está passando mal? Você é um atleta, você não está condicionado? Vocês têm que ficar condicionados, povo, vocês têm que estar condicionados, você tem que ser atletas, vocês são atletas, você acha que Phil Heath, Kay Green, Ronnie Coleman, todo esse pessoal, Branch Warren, Dexter Jackson com 47, 48, sei lá que idade que o Eterno tem, você acha que esses caras não são atletas, você acha que eles não estão condicionados? Lógico, eles mudam o treino de acordo com a meta que eles tomam naquela, aí eu estou em bulking, então meu treino vai ser assim, minha química vai ser assim e tal, mas a intensidade do treino deles não é negociável, não é negociável com como assim um músculo por dia? Olha, eu estou fazendo ABCIT, ai que lindo, ai parabéns, não vai dar nada, vai engordar, está engordando rápido demais, põe HIIT, põe o cardiozinho no final, mantém caloria alta, mantém intensidade, vai buscar a sua meta todo dia, bem, 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 ah, eu estou ficando gordo, lógico, come só proteína e faz isso, você vai ficar gordo, agora está em bulking, coloca 2 mil calorias acima e o seu treino vira treino de moça? Ah, desculpa, moça não, porque essa era antiga, as moças hoje estão treinando mais duro que os caras, então treino de que? Não tem nome, treino de não atleta, é isso, mas você gosta de chegar em casa, né? Ah, nossa, mas tudo bem, vou treinar, não treinar, mas tudo bem, mas se você é um atleta, se você está sério sobre a sua meta, indo buscar a sua meta, indo buscar aquilo que você quer, treina como atleta, falei? Treina como atleta. Bolking, cutting, maintaining, mantendo manutenção, hipertrofia, não interessa o que? Treina como atleta, eu fui claro, treina como atleta, ah, está ganhando guru demais? Muda o treino, aumenta a intensidade, aumenta a intensidade, 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 intensidade não é negociável, bom, vou repetir, intensidade não é negociável, treina como atleta, você é um atleta, pelo amor de qualquer coisa, treina como atleta. Treina como atleta. É isso aí, galera, olha o meu tique nervoso, o que estou dizendo que é tique nervoso, não, acorda povo, bora ficar grande, treina como atleta, vocês são atletas, pelo amor de qualquer coisa, ou então faz outra coisa, vou jogar bocha, sei lá, bocha é uma opção, mas não bodybuilding, não fitness, não powerlifting, treina como atleta, beleza? Be right back, estamos aqui só pra você, eu vou treinar, tomei cycle, mas eu fico irritado com essas coisas, be right back, don't go away, we're here just for you, estamos aqui só pra você, peace! Be right back, don't go away, we're here just for you, I love 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 you, I